Olha meu filho, olha que ciúme Olha meu filho, olha que ciúme Olha meu filho, olha que ciúme Olha que ciúme Toddy é ciúme Cadê meu filho? Cadê? Cadê pai? Cadê filhotinho? Cadê o caminho para a riqueza? Olha Toddy, olha aqui Toddy Olha meu filho Eu vou vir Eu vou dar carinho para a riqueza E a riqueza é linda Gente A ciúmeira A ciúmeira desse homem A outra ciúme Está subindo no meu colo O Toddy é bonito O Toddy é bonito Olha lá, coloca na cabeça O Toddy é bonito Vou dar carinho só para o Toddy agora A riqueza Vou dar carinho só para o Toddy Vem cá Toddy Vem Toddy Que Toddy Olha que cachorro bonito Toddy Vem cá Toddy, vem cá Olha a riqueza linda Toddy Olha Olha o Toddy lindo Olha Vai com essa ciúme Toddy é lindo Olha o Toddy é lindo E Toddy E Toddy E Toddy E Toddy Papai Vem cá Vem cá É ciúmeira É ciúmeira Deixa o Toddy no chão Para ver como é Pessoal Vem como é que os cachorros É ciúmeira Olha Vou dar carinho em um Olha E essa subindo no colo Olha o Toddy Fica com ciúme E meu filho E meu filho E meu filho